Acho que o grande diferencial da fidelização digital é você não perder a essência que é o relacionamento humano. É a relação sujeito-sujeito. A gente entende que a tecnologia é muito boa, ela facilita muitas coisas, mas se a gente conseguir tirar da pessoa aquilo que mais importa para ela, o sentimento dela, os valores que permeiam, todas as ações estão em foco no cliente. Então a tecnologia é só um catalisador, algo que permite fazer com mais rapidez, com mais volume, mas no final de tudo o que não se pode perder é a excelência em estar focado no cliente. Legenda Adriana Zanotto